O policial militar de folga na sua motocicleta, ele foi roubado e alvejado na região do rosto. Gostamos a maga para fazer a transferência do policial e vamos ver se ele vai conseguir fazer o transplante do globo. Gostamos a maga para fazer o transplante do globo. Fomos acionados de manhã cedo por uma vítima, um policial militar baleado, logo cedo. Chegamos aqui no hospital, ele tinha acabado de chegar, antes de dar a entrada já pegamos ele aqui e vamos fazer o transplante para a Gacete. O meu três, tá? Vamos colocar aqui em cima e arrastar. Um, dois, três. O Lopes tá tranquilo conversando com as escritas do Águia. Tá, tá. Adeus, vamos embora? Pode pregitar. O Ruben tá pegando só o... Um, dois, três. Vamos lá. É complicado, principalmente motocicleta, os criminosos usando o advento da motocicleta como recurso para roubos, é complicada a situação, a violência cada vez crescendo e ainda mais, a gente tenta fazer o pronto apoio e apoiar a sociedade e também os irmãos de fábrica. Música Música